Vim mostrar pra vocês todos os detalhes do nosso lançamento de tênis Gabi, que a gente recebeu em três cores. Na creme, na rosinha e na cor preta também. Olha só, bem de perto o cabidal aqui, que eu gosto de mostrar os detalhes, sem filtro, pra vocês poderem ver todos os detalhes do acabamento e do design dele. Ele tem o detalhe aqui do cadarço, que esse cadarço é um charme, você nem precisa amarrar, então ele tem um calce bem descomplicado. Nesse caso a gente optou por colocar o cadarço assim em paralelo, mas você também pode pôr ele assim, você pode ir brincando com o cadarço. A borracha dele que é super estilosa, olha só que linda, e o acabamento, né? A numeração tá calçando certíssima, você pode escolher a sua numeração de costume. Eu uso 38, esse é o 38 mesmo. Olha esse rosinha de perto, gente. Olha o detalhe aqui do cabidal dele, a cor também tá maravilhosa, são três cores lindíssimas, fáceis de usar. É um tênis que vai com jeans, que vai com vestido, bem descomplicado e muito confortável pra você usar muito. Já tá disponível no nosso site, na loja física e no WhatsApp pra vocês. Tchau. Tchau.